E aí, amigo torcedor, amiga torcedora, tudo bem com vocês? Eu, pra ser sincero com vocês, ainda estou me recuperando do jogo do São Paulo de ontem, que teve 68 pênaltis pra cada lado, e o São Paulo mesmo, com um treinador louco pra entregar a vaga pro Fortaleza, o treinador do São Paulo, né? O São Paulo conseguiu se classificar num jogo inacreditável. Bom, se você quiser conferir o vídeo do jogo, tá no canal Barulho e Vídeo, você sabe, confere lá. Eu realmente fiquei ontem, passei um nervoso tão grande com o São Paulo, desde que tomou o gol de empate, depois nos pênaltis, pô, quando é pênalti assim, juro por Deus, eu prefiro que decida ali nos cinco pênaltis, é muito sofrimento, gente. E é só o primeiro jogo aí, um denominatório, um das oitavas, aí o São Paulo vai pegar ainda o Lanús, pela Sul-Americana, e agora quartas de Copa do Brasil, meu Deus do céu, é de matar a gente no coração. Mas se você quiser ver minha análise, eu falei, gravei um vídeo de uns 15 minutos aí ainda sobre o... logo depois do jogo, que eu gosto de gravar logo depois que acaba o jogo, acaba o jogo, já dou rec na câmera, por isso que eu falo essa quantidade absurda de groselhas, eu concordo, falo muita besteira mesmo, porque torcedor é assim, mas eu estou feliz da vida. E aí essa semana, além do Campeonato Brasileiro, eu queria falar com vocês também da Champions League, você vê, eu estou com a camisa nova do Juventus, o Juventus jogou essa semana com essa camisa, e aí eu ganhei de presente da minha namorada, que fala, 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 que eu sou louco, mas ela alimenta a minha loucura, me dando de presente camisas de time de futebol. Érica, muito obrigado, te amo, um dos motivos foi que você me dá presentes que eu gosto, me dá camisa de botão, que eu já ganhei dos meus amigos, não me dá calça jeans, que eu também não tenho, não me dá... se eu ganho de presente camisas de time de futebol. Ainda bem que você sabe da minha loucura, sabe do meu jeito, e muito obrigado, essa camisa aqui eu achei super bonita, é uma camisa bem chamativa, mas eu gosto das camisas do Juventus, tem umas três camisas, já gravei vários vídeos com camisas da Juventus, acho muito bonita, essa aqui eu achei super legal, diferente, ganhei de presente, ótimo. Ó, Érica, tem mais lançamento aí, viu, dos times da Xenta, eu vou te mandar uns links aí. Bom, pelo Campeonato Brasileiro, gente, lembrando que o Corinthians tinha vencido o Vasco no meio de semana, né, 2x1, um gol chorado aos 40 e tantos minutos, uma bola bateu, o Everaldo bateu na zaga do Vasco e ganhou o goleiro, o Corinthians mostra que pelo menos tá com um pouco de sorte, né, já subiu na tabela, foi lá pra décima colocação, depois caiu, décimo terceiro, tal, Corinthians. E o destaque dessa rodada pra mim, dois destaques, que eu assisti os jogos, eu assisti o jogo do Palmeiras e um pouco do Santos, eu fiquei mudando de canal ali, o Fluminense ganhando o Santos de 3x1, foi uma vitória sólida do Fluminense, que tá fazendo um campeonato bem digno, eu acho que, não sei se tem muitos torcedores do Fluminense que assistem o canal, mas eu tenho um amigo meu que é tricolor doente, que tá super feliz com a campanha do Fluminense, mesmo com jogadores mais velhos ali, ontem jogou Nenê, Fred, Ganso, jogou um time de idosos ali, mas deram conta do recado e venceram o Santos, do Marinho, o Santos com muita dificuldade, o Marinho voltou a fazer gol, mas o Soteudo não vai mais embora, né, acho que o Soteudo fica, mas foi um bom jogo do Fluminense, o Fluminense que com essa vitória entrou no G4, mas lembrando que o São Paulo, que tá em quinto lugar, tem jogos a menos, né, tá com três jogos a menos, e pode ser, o São Paulo é o líder por pontos perdidos, mas isso é uma bobagem, não acredito em pontos perdidos. Só antes de falar do jogo do Flamengo, ó, o Bragantino no sábado ganhou do Goiás 2x0, o Ceará ganhou do Curitiba, demissão do Jorginho, toda a comissão técnica foi mandada embora, o Ceará ganhou de 2x1 do Curitiba, o Atlético Mineiro empatou, massacrou o esporte, empatou em 0x0, Fluminense Santos eu falei, o Palmeiras meteu 3x0, o Palmeiras tá bem na Libertadores, o Palmeiras tá bem, voltou a ganhar no Campeonato Brasileiro, e ainda sem treinador, o Palmeiras procura um treinador. E o Grêmio ganhou fora de casa do Atlético Paranaense, que tá na zona do rebaixamento, o Atlético saiu na frente, depois sofreu um gol contra do Thiago Heleno, e no finalzinho o Grêmio venceu. Mas o destaque mesmo da rodada, eu acho que você concorda comigo, foi o jogaço entre Inter e Flamengo, 2x2, tava vendo entrevista do técnico do Flamengo agora, dizendo que perdeu 2 pontos, porque o Flamengo tem que ganhar todo jogo, mas perdeu 2 pontos, e o Flamengo saiu perdendo numa bobeira do lateral direito, lá do Isla, depois o Flamengo empatou com um golaço do Pedro, esse Pedro joga muito, ele teve uma lesão séria, mas pra mim um grande jogador, o Inter fez 2x1, numa outra bobeira da defesa do Flamengo, e no finalzinho, o Everton Ribeiro fez um gol de cabeça numa jogada do Gerson, o Flamengo é um time fortíssimo, eu acho que faz prevalecer a força do elenco, o Renato Gaúcho deu uma entrevista também, eu tava vendo, ele falou que não tem condições de colocar o mesmo time com jogos a cada 3 dias, e agora apertou o calendário pra todo mundo, menos pro Atlético, o Atlético que caiu muito de produção, com o Atlético do São Paulo, ele caiu muito de produção, mas tá disputando só uma competição, tá fora de Libertadores, não tá na Sul-Americana, tá só no Campeonato Brasileiro, tá oscilando, mas eu vi nos menores momentos, o Atlético massacrou o esporte. Voltando a falar do jogo do Flamengo, um jogo quentíssimo, várias oportunidades, eu acho que o Flamengo, por ter o melhor elenco, pra mim é o favorito a ser campeão brasileiro, tá certo que tá muito cedo ainda, tem muita gente ainda, vai depender, o Campeonato Brasileiro depende muito, você vai concordar comigo, depende muito dos resultados da Libertadores, aí um time cai na Libertadores, pode abalar o emocional do time, aí tem a Sul-Americana, eu acho que conta muito quem tem elenco, e o Flamengo tem elenco, tem grandes jogadores, estão com um monte de desfoque, o Flamengo, e o Flamengo, mesmo assim, com o elenco, continua fazendo grandes jogos, eu acho que a última derrota do Flamengo, o Flamenguista, meu amigo, corrija se eu estiver errado, a última derrota do Flamengo foi contra o, como é que chama aquele time lá, o Del Valle, por 5x0, que ficou aquele negócio de mandar o, o Conhaque lá, o Domec, o Domi, embora, eu nunca sei o nome desse treinador do Flamengo, eu sempre esqueço, eu já anotei, mas esqueço, iam mandá-lo embora, segurar, e parece que o Flamengo se reencontrou, está fazendo, meteu 5 no Corinthians, ontem foi um jogaço com o Inter do Codê, foi um jogaço, eu acho que foi bastante equilibrado, acho que o empate foi justo, pelo que eu acompanhei, o empate foi justo, eu vi o empate praticamente o jogo todo, mas para mim, esses times aí, acho que o Flamengo é o grande favorito por causa da força do elenco, tem outros times aí que não tem elencos tão bons, mas tem da força de vontade, o Codê é um grande treinador, e o Fluminense, pode surpreender, mas eu acho que eu não sei se o Fluminense vai ter fôlego para chegar, empate, empatou contra o Sport, mas empata muito pouco, por isso que está lá em cima, e o São Paulo, a gente não pode descartar, que está com 27 pontos, mas tem 15 jogos só, e o Inter e o Flamengo já estão com 18 jogos, lembrando que o São Paulo ficou fora, porque disputou, da rodada dessa semana, porque disputou a Copa do Brasil contra o Fortaleza, não jogou contra o Ceará, também teve o jogo contra o Botafogo, e também Bahia e Fortaleza, por causa da Copa do Brasil também não jogaram, mas eu acho que o foco do São Paulo agora tem que ser Copa do Brasil e Sul-Americano, o Campeonato Brasileiro vai tentando manter, porque eu acho que o São Paulo não tem um elenco tão ruim assim, o problema do São Paulo eu acho que está no banco de reservas, e o Palmeiras, mesmo sem treinador, eu acho que o foco do Palmeiras também está no Libertadores, eu acho também, aliás, eu queria muito saber a sua opinião, o Renato Gaúcho, por exemplo, lá no Sul, ele sempre, nos últimos Campeonatos Brasileiros, ele meio que abre mão do Campeonato Brasileiro, que é o mais importante que a gente tem aqui, por causa de Libertadores, por causa das competições internacionais que o Grêmio disputa, eu acho que em alguns campeonatos aí nos anos anteriores, se o Grêmio fosse com força total no Campeonato Brasileiro, ganhava, e eu queria muito saber, você gremista, ou você torcedor de outros clubes, se você acha que vale a pena mesmo, porque não é todo time brasileiro que tem o elenco do Flamengo, abrir mão do Campeonato Brasileiro por causa de Libertadores, ou por causa do São Paulo de Copa do Brasil, ou Sul-Americana, no final das contas, ali quando afunila, você tem que acabar optando, você tem que fazer opção, não tem jeito, os clubes brasileiros não tem tanta força, e agora o que piora ainda mais foi por causa da paralisação, já era complicado o calendário, já apertava tudo ali, agora com a paralisação, afunilou muito mais, então time jogando, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, ou Sul-Americana, pra mim é difícil pra caramba esse calendário, se bem que apertou pra todo mundo, no mundo todo, por causa dessa paralisação, mas eu queria saber muito a sua opinião, eu acho que no final das contas ali, se os brasileiros forem avançando na Libertadores, perde um pouco a graça o Campeonato Brasileiro, não é que perde a graça, não é a disputa, não é o que normalmente seria se não tivessem outras competições, eu acho que times que vão se desclassificando das outras competições, vão ficando mais fortes, porque o número de jogos diminui drasticamente, eu acho que, e pra mais uma vez, o time que tem planejamento, que as contratações são feitas da maneira correta, que você monta um elenco, que pode não ter grandes estrelas, mas um elenco forte, um elenco competitivo, isso vai de treinador, de diretor, de diretor de futebol, isso, quem consegue se organizar dessa forma, quem tem mais grana, quem consegue se organizar dessa forma, nitidamente leva mais vantagem, do que esses aventureiros que a gente está vendo aí, no comando do meu time, tem um monte, esses aventureiros que montam elencos ruins, que compram jogadores, que não tem um planejamento na hora de contratar, e acabam sofrendo quando o campeonato se afunila, quando tem várias competições a serem disputadas, aí esse meio de semana tem Copa do Brasil, então no final de semana, na sexta-feira, a gente fala sobre os resultados da Copa do Brasil, e também já tem sul-americano, São Paulo em tricampo, contra o Lanús, então na sexta-feira eu vou fazer um apanhadão geral, também tem Champions League essa semana, então a gente fala na sexta-feira, a gente faz um apanhadão de tudo o que rolou, no Cartola eu estava indo bem até a rodada acabar, estava com 65 pontos, que eu acho que é uma pontuação digna, mas tinha amigo meu com mais de 100 pontos, eu não sei o que esses caras fazem, mas eu tinha os artilheiros ali, deixa aí a sua opinião sobre tudo o que a gente conversou, fala aí da sua opinião do Cartola, está lá o Boteco do Barulho no Cartola para você jogar, a liga nossa está lá, pode se inscrever, vou deixar na descrição do vídeo, você entra lá e participa, é de graça, e a gente vai curtir o futebol e o Cartola, tá bom? Eu ainda estou em recuperação, tomando remédios para o coração depois que meu tio me aprontou ontem, mas estou feliz, passaria a semana feliz pelo menos até quarta-feira. Fiquem com Deus, sorte e abraço, lembrando, divirta-se com o futebol, é só diversão, tiração de rato de sarro, o resto é bobagem, e um beijo especial para a minha Érica, minha querida esposa Érica, que me deu essa belíssima camisa de presente. Fiquem com Deus, forte e abraço, tchau. Fiquem com Deus,